Olá, queridos amigos! Estou gravando este vídeo de hoje aqui no IABC, uma belíssima instituição no interior de Goiás, um lugar muito apropriado para o estudo e também para o estudo no regime de internato para os adolescentes. Que tal? Zacarias 2 apresenta a terceira visão do profeta e uma exortação a Israel. A terceira visão dada dá continuidade aos temas de proteção divina para o povo de Deus e a restauração miraculosa da terra. Enfatiza que Israel deve encarar seu futuro com confiança audaciosa, não por causa de suas circunstâncias, mas porque o próprio Senhor estará em seu meio, conferindo-lhes garantia de presença e amparo. A visão retrata a ordem dada a alguém para medir Jerusalém e o pedido do anjo para que Zacarias complemente as informações recebidas, informações estas que seriam úteis para o seu trabalho. O fato de alguém ser enviado para medir a cidade indica simbolicamente a garantia de que a cidade seria reconstruída de acordo com o plano divino. Ezequiel também vislumbrou uma nova medição como prelúdio para a reconstrução que aparece lá no capítulo 40. Sabe que muitos estudiosos do Novo Testamento veem Zacarias 2.1 juntamente com Ezequiel 43 como o principal contexto do Antigo Testamento para Apocalipse 11.1 que diz Em Apocalipse 11, o Senhor mostra a João um vislumbre do templo reconstruído na Nova Jerusalém escatológica. Os versos seguintes descrevem uma cidade sem precedentes. Em contraponto às apreensões e receios do povo a mensagem angelical apresenta uma condição de proporções e magnitudes incomparáveis ao ponto de tornar necessários muros físicos para a proteção. A própria coluna de fogo do Senhor lhes serviria como proteção. Tais promessas estavam além das possibilidades das possibilidades visuais do povo. Afinal, a terra estava desolada o que de fato não se concretizou factualmente na história. Parece que algo maior ainda deve ocorrer em um cumprimento futuro na era do reino quando a cidade se tornará a capital da terra milenar. Haveria então um cumprimento inicial e parcial nos dias de Zacarias enquanto o foco final de sua profecia seria plenamente realizado no pós-milênio. A linguagem da promessa está ligada à aliança. A expressão hebraica traduzida como eu mesmo serei ecoa poderosamente, sabe onde? Êxodo 3,14 Tanto Zacarias 2,5 quanto Êxodo 3,14 usam a mesma forma verbal significando a aliança do Senhor e a sua presença pessoal fortalecedora com o seu povo enquanto ele os guia através das vicissitudes que o futuro pode trazer. Até mesmo a combinação de fogo e glória lembra o Êxodo. Esses dois temas também estão intimamente relacionados quando a presença do Senhor ocupa o tabernáculo. Há um processo de caminhada de retorno à terra da promessa e esses elementos parecem estar conectados novamente. Os versículos 6 a 13 do nosso capítulo resumem a mensagem das três visões aplicando-as enfaticamente à comunidade pós-exílica. O versículo 6 inicia um novo oráculo que provoca uma resposta à palavra do Senhor dada na sessão anterior. Com o Senhor prestes a agir em favor de Judá de uma maneira sem precedentes o povo de Deus deve ter fé e agir imediatamente para colocá-la em prática. nada deve atrapalhar o povo enquanto eles enfrentam os desafios da reconstrução do templo. Assim, o texto convoca os exilados que ainda não haviam saído de Babilônia a retornar à terra prometida. A prosperidade os levou a recuar diante do futuro incerto que o retorno a Jerusalém parecia oferecer. No entanto, o Senhor trará juízo sobre as nações que oprimiram seu povo tornando-as despojo para Israel e aqueles que ainda estivessem nesses locais sofreriam as mesmas consequências. Bom, o texto busca persuadir esses judeus céticos a retornar a Jerusalém para ajudar no processo de reconstrução especialmente à luz das fortes garantias de proteção e bênção do Senhor. Portanto, mais importante do que os esforços de construção do templo, Zacarias queria que o povo exercitasse novamente uma fé genuína no Altíssimo. Diante dessas ações divinas, o povo é conclamado a se alegrar e a cantar. A razão para a exultação reside na chegada de Deus para habitar entre seu povo no dia da restauração. O Senhor declara estou vindo. A forma verbal indica uma ação iminente. O Senhor manifestaria prontamente sua presença a ajudar. Zacarias fala de eventos que começaram a ocorrer em seu próprio tempo. A expressão habitar também indica similaridades com Ezequiel e principalmente Êxodo com a chegada do tabernáculo em meio da nação. No entanto, as dimensões dessa chegada são maiores do que o Israel étnico, pois ele parece abranger todas as nações. Retomando o conceito da aliança abrahâmica, o texto indica que todas as nações serão abençoadas não a partir de uma premissa universalista, mas de acordo com os termos do próprio reino de Deus. O Senhor se achegará para os seus revelando um plano escatológico no qual ele alcançaria todas as nações. Diante dele, todos os seres humanos deveriam vir e se prostrar. Sabe que o capítulo 2 de Zacarias revela um Deus que se aproxima de seu povo, um Deus desejoso de habitar com seus filhos e lhes conferir proteção e amparo. Que toda a humanidade se prostre e reconheça o Senhor como salvador e protetor. Que o Pai Celestial abençoe você. O Pai Celestial é o Pai Celestial o Pai Celestial o Pai Celestial Amém. Amém.